Fala meu povo, Paulo e Ricardo para mais um vídeo hoje no Canindé, região central aqui em São Paulo. Estou aqui na loja Dantas Presentes, que já tem alguns vídeos no canal, nesse eu vou mostrar o setor de presentes e decoração da loja e alguma coisinha de utilidades também que você encontra, voltado para quem quer comprar no atacado, tá? Vou tentar mostrar um pouquinho de tudo que você encontra aí desse setor deles na loja. Bora lá para o vídeo! A loja fica na rua Paganini número 40. Esse prédio aí grande, bem fácil de encontrar aqui na Paganini. E na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço e o contato da loja para vocês. Eles têm pelúcia, tem parte de papelaria, que vai ter vídeo no canal em janeiro mostrando essa papelaria. Os produtos diferentes para a papelaria, necessaire, produtos para a unha. Esse aqui é a parte de decoração da loja. São dois corredores que eu vou estar mostrando nesse vídeo. E a parte de utilidades, que é esse pedaço aqui, que aí eu fiz um vídeo numa ocasião, já tem alguns meses, só dessa parte de utilidades, tá? Como funciona para vocês comprarem aqui deles? O valor mínimo de compra, que é só atacado, é de 500 reais. Aí é por valor, não é por quantidade. Você pode estar vindo aqui na loja, pegar uma unidade de cada, deu os 500 reais, entra no atacado. E aqui é só pessoa jurídica, tá? Só CNPJ, eles não vendem para pessoa física. Então o preço que eu vou passar nesse vídeo é de atacado. Modelinho de abajur. Esse aqui, a base dele é de madeira. Está bonito esse abajur aqui, ó. Preço da loja no atacado custa 70 reais e 60 centavos, esse modelo. Aqui eu estou vendo um abajur pequenininho, ó. Que está 49 e 65, esse modelo. Aqui é um outro modelo de abajur, ó. Esse está bonito, viu? Esse aqui custa 88 e 90. Outro modelo de abajur. Esse aqui tem tipo uma cabeça de alce no abajur. Esse aqui está diferente também, viu? É assim, ó, na caixa. 81 reais. E esse aqui foi o que eu achei mais bonito de todos. O preço deles não atacado é 94 e 10. Mas esse aqui é um belo abajur, tá? A armação dele é toda de metal. A cúpula dele está bonita aí. 94 e 10. Então o preço nesse vídeo, de tudo que eu mostrar, é atacado. E aqui só vende para CNPJ. Eu já mostrei em vídeo do canal, em loja de decoração, quadro. Quadro bem grande com essas fotos aqui, ó. Desses quadros pequenos deles aqui. Aqui na etiqueta está escrito quadro decorativo de PVC. Ele é pequeno, não é grande. Eu gosto da foto. 19 e 10 esse tamanho ali, tá? E aí tem opção com fotos diferentes. E aqui em cima eles têm um quadro que é maior. Ele é de 6 milímetros. É 40 por 60. Ele é um quadro de MDF, ó. Ele não tem moldura. Ele é todo... É a foto numa placa de MDF. Eles estão vendendo esse daqui por 16 e 20. Mas tem muita opção de foto. Tá barato. 16 e 20. Às vezes a pessoa não quer gastar, quer colocar alguma coisa numa parede aí. E esse menor, que é 30 por 45. Também tá com umas fotos diferentes. Tá custando 8 e 10. É que tá alto. Eu não consigo tá pegando na mão pra tá mostrando pra vocês. Nessa parte, você vai encontrar esse enfeite de metal que é a torre Eiffel. Isso aqui também é outra coisa que toda loja de decoração que eu faço. Principalmente esse pessoal que vende no atacado. Eu vejo alguma coisa. Então é uma coisa que deve vender, viu? 6,50 esse tamanho aqui, tá? 13 centímetros. Depois tem essa outra também de 13 centímetros. Só que é essa nesse tom rosé, acobriado. Essa tá 7,45, mas é 13 centímetros também. Aí essa aqui você tem de 11 centímetros pra 11,45 reais. Você tem uma bem grande aqui, ó. Essa aqui é grandona, viu? É torre Eiffel também, viu? E é metal, tá? Essa aqui é de 32 centímetros pra 37,85. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, dois links lá. Os dois primeiros links que são de parceiros do canal aí. Um é da Shopee e o outro é da Amazon. Eu vou deixar a página lá relacionada com esses produtos que eu tô mostrando nesse vídeo. Decoração e presente. Dá uma espiada lá. Se você tá pensando em trabalhar com esse tipo de produto pra ver quanto que o pessoal tá vendendo. Vai ter vários produtos que eu mostrei nesse vídeo, nesses links aí. Pessoas que vendem nessas plataformas. Dá uma espiada lá pra você ver como é que tá preço. Pra você ver a margem que você pode tá. Se você tá pensando em vender isso online, tá? A margem que o pessoal tá colocando em cima desses produtos aí. Então é até pra você ter uma noção de preço. E se você for comprar alguma coisa por essas plataformas, pela Shopee ou pela Amazon, vai pelo link do canal. É que você vai tá ajudando o canal, tá? Gostei desse, ó. Prato Asa. Olha que diferente. Não é grande não, mas tá custando R$ 8,90. Esse aqui tem a opção de cor. E tem a opção de tamanho. Aqui tem esse que é menor. Colocar um do lado do outro pra vocês entenderem o tamanho. É bem menor que o outro. E custa R$ 5,90. Esse aqui tá diferente, viu? Então você encontra também pra vender. Nessa parte aqui, eles estão com cestos de alça. Bonitinho. Esse aqui em formato de coração. Esse modelo aqui em formato de coração. E esse do lado aqui, que tá com essa fita vermelha, em formato de coração. Esse material aqui, ó. É um material sintético. Então isso aqui pode lavar. Pra quem de repente quer pôr alguma coisa de comida aqui dentro, você pode tá lavando depois. R$ 27,90. E aqui tem esse outro formato. O que muda são essas fitinhas na lateral. Aí tá bem diferente, ó. Vou pegar aqui pra vocês verem. Preço também é R$ 27,90. É um cesto com alça aí. Isso aqui é uma moldura plástica. Com a parte de trás aqui é um MDF. Tá diferente esse aqui. Ó o preço dele. R$ 4,90. R$ 4,90 esse. Ó. Príncipe escrito. R$ 5,50. Esse outro menorzinho aqui, ó. R$ 4,20. Esse modelo aqui também, ó. Pequenininho, ó. Escrito Love. A moldura é toda plástica com MDF atrás. R$ 4,99. Esse do príncipe, família, princesa. Tem bastante opção. R$ 4,90. R$ 4,90. São baratinhos, tá? Por ser de plástico, são baratinhos. Eu já falei isso aí, né? Hoje a gente guarda foto em celular. Antigamente a gente gostava de ter um porta-retrato em casa aí. Mas ainda continua vendendo. Embora muita gente use e tenha a foto só em celular e nas redes sociais aí. É legal você ter no canto da casa aí uma foto com a família, com teus filhos aí. Com a pessoa que você gosta. Então você vai encontrar bastante opção, tá? Desses porta-retrato ali. Isso aqui é um pingômetro. Pra você, o pessoal, colocar pinga nessas garrafinhas aqui, ó. E deixar na parede, na decoração. Aí, cachaça não é água escrita. Isso tá legal. Aí, tô vendo que tem a opção de pôr aí. Vem nessa caixa aí, que também tá legal. O preço que eles estão vendendo aqui na loja, ó. É R$ 29,70. São uns ornamentos, uns bonequinhos de resina. E aqui são vários. Ele vem nessa caixinha. Ah, é uma coleção, ó. Enfeite de resina. É uma coleção. Aí, tem várias frases aqui, ó. Trouxe cerveja? Eu amo você. Gratidão. O amor mora aqui. Sonho em alto. Família sempre. É uma coleçãozinha legal, viu? Ele custa, no atacado da loja, R$ 13,40. É todo de metal. É uma xícara com pires de metal. Isso aqui é um porta-ovos. Diferente, né? Pra você deixar na decoração, na cozinha, com os ovos aqui. Pode colocar nessa parte do pires e dentro da xícara também. Esse aqui tá custando R$ 22,50. Esse modelo aí. E depois aqui tem um outro, ó. Porta-ovos também, ó. Esse aqui é uma galinha. Formato de galinha. Toda de metal. Esse aqui tá custando R$ 12,30. Pra colocar ovos nesse cestinho dela. Esse aqui tá baratinho. R$ 12,30. Esse tá legal, viu? Então você encontra isso também pra vender aqui. Luminárias decorativas. Essa é aquela que funciona a pilha de LED. Essa aqui é em formato de coroa. R$ 8,99. Essa aqui que é um elefante. Aí tô vendo que tem arelo. Tô vendo que tem rosa. Essa do elefante, você também tem a opção de cor dela. Ó, mesma coisa. Vai uma pilha aqui atrás. R$ 8,60. É legal da pilha que você pode estar colocando em qualquer lugar aí. E só liga à noite aí. Pra não gastar a bateria. R$ 10,20. Enfeite decorativo. Esse aqui já é de madeira. Um MDF. Esse aqui já é um pouquinho mais caro. Tá R$ 12,90. E aproveita que você tá assistindo esse vídeo aí. E se você ainda não é inscrito no canal. Então, por favor, se inscreva aí. Toda semana eu faço vídeo de algum comércio dessa região central aqui de São Paulo. Hoje o canal tem mais de 350 vídeos aí. Praticamente todos os atacadistas desse segmento que eu tô mostrando hoje. O vídeo de hoje. Eu tenho mais de 100 vídeos em lojas aqui no Paris, no Canindé. Mostrando lojas diferentes. Então, por favor, se inscreva aí. Que toda semana tem vídeo em algum comércio dessa região central de São Paulo pra vocês. Nos vídeos que eu faço pro canal, em várias lojas, principalmente loja de decoração, eu vejo cinzeiro. Mas eu acabo não mostrando, porque na minha cabeça eu não fumo, né? É uma coisa que não vende tanto assim. Eu conversando aqui com o pessoal da loja, eles falam que é um produto que vende demais aqui, viu? Ó, é um cinzeiro. É todo de lata. Vem nessa caixa que tá. Bonita a caixa, viu? Aí aperta, cai a cinza aqui pra dentro aqui. E depois, quando estiver cheio, joga fora aí. Esse modelo custa três e dez. Dilata aí. Aí tem, ó, com moto, tem com dado, tem com... Isso faz sentido, né? Às vezes o pessoal gosta de jogar uma carta, um joguinho, gosta de tá fumando aí. Por isso essas estampas. A partir, tá? De três e dez. Porque são preços diferentes. Tem quadrado, tem ele redondo. Todos vêm nessa caixinha aí, bonita. E aqui tem um outro modelo que tá até mais barato, ó. Esse aqui também é cinzeiro de metal. Doze e oitenta. Também vem na caixa, ó. Doze e oitenta. Onze e cinquenta e cinco. Aqui tem um aqui de resina. Que tá custando dezenove e trinta. E tem os cinzeiros normais aqui. E aqui pro outro lado, ó, tem mais opção de cinzeiro ainda, tá? Esses aqui já são de cerâmica. Então, você encontra pra vender cinzeiro. Eles têm esses organizadores de metal. Que isso aqui eu acho uma coisa bem prática, tá? Pra quem não tem espaço em casa, aí. Pessoal que mora em apartamento, principalmente. Aqui é a prateleira normal. Do armário ou do guarda-roupa. Você encaixa ele, ó. Como tá na foto. Você encaixa ali na prateleira e você pode estar colocando alguma coisa nessa parte aqui. Esse aqui custa dezoito e sessenta e cinco. E aqui tem um outro modelo, ó. Você tá vendo aqui, ó. Esse aqui é o armário de cozinha. Colocaram na parte de baixo do armário, aí. Encaixa essa parte por dentro e deixa ele desse jeito aqui. Esse custa vinte reais e oitenta e cinco. Às vezes não tem muito espaço. Acaba aqui colocar uma talba e pote com tempero, com condimento. Esse outro já colocaram com roupa. Então é uma coisa que dá pra usar pra várias finalidades, aí. Relógio de parede. Aqui também tem um pedaço aqui, ó. Com bastante opção de modelos. O pessoal sempre me pergunta onde encontrar relógio de parede. Nessas lojas aqui de presente e decoração Paris Canindé. Praticamente todas elas você encontra alguma coisa. Esse é um relógio bem grande. Essa moldura dele aqui, ó. É uma moldura plástica, tá? Cinquenta e cinco reais. A mão aqui, ó. Perto do relógio pra vocês terem noção do tamanho. Ó, outro modelo também. Todo plástico, ó. Isso aqui vem com espátula, abatedor. Relógio também. Trinta e oito e cinquenta. Aqui tem o formato de xícara. Esse aqui também toda loja que encontra algum modelo. Trinta e nove e sessenta. Esses são os maiores. Eu vi que pra cá eles tem os menores aí mais baratinhos, ó. Vinte e quatro e quarenta e cinco. Vinte e três e trinta. Catorze e cinquenta esse modelo. Então, relógio de parede, ó. Um pedaço aqui, ó. Com bastante opção. Esse é de catorze e cinquenta. Então, tem muita opção de modelo dele aí. Essas plaquinhas em MDF, eles têm algumas opções. Começa com essas maiores até essas menores aqui, ó. Toda de MDF, tá? Você coloca em alguma parede ou algum canto aí. Ou da tua casa ou do teu comércio. Aí é interessante. Essa aqui custa onze e cinquenta. Vem com uma frase, ó. Que a gente saiba florir onde a vida nos plantar. Isso aí é bacana ter perto de você aí. Uma frase que te motive. Isso aí eu acho bacana, tá? Onze e cinquenta. E aqui tem uma outra que é menor. Que tá custando treze e setenta. Todas em MDF. Esses mini carrinhos de supermercado devem vender. Porque eu já vi em várias lojas de decoração esse tipo de carrinho, tá? Ele é metal com plástico. E aí tem essa parte aqui plástica. Tem amarelo, azul, tem esse tipo um rosa, verde. Tem bastante opção. Nove e noventa. Isso aí é baratinho. Aqui tem um maior, ó. Esse é bem maior, na verdade, do que o outro. Esse modelo aqui tá custando dezesseis e cinquenta. E aqui tem o cestinho, ó. Mini cestinho. Que dependendo do tipo de comércio que você tem aí. Dá pra usar até como cesto de loja mesmo. É pequenininho. Ele é engraçado. Chama atenção. Metal. Essa parte aqui é plástica. Quatorze e quarenta esse. Modelo. E esse outro do lado, ó. Que é esse tom rosé aí. Tá custando quinze e oitenta. Lembra que aqui é preço de atacado, tá? Esses são espelhos pra decoração. Pra quem não quer gastar muito. Isso aqui é uma moldura plástica com espelho no meio. Doze reais e noventa. Colocar a mão aí pra vocês terem uma noção de tamanho. Doze e noventa esse modelo. Esse aqui, ó. Tá custando nove reais e noventa. Isso aqui é tudo plástico, tá? E um espelhinho no meio aí. E aqui tem o que vem numa caixa. Isso aqui tá mais... A caixa sempre dá uma valorizada no produto, né? Esse aqui, eu não sei, é plástico também, mas é um outro tipo de plástico, tá? Esse aqui já tá custando... Parece que é um plástico mais resistente, tipo uma resina. Catorze reais e sessenta e nove o preço unitário. Essa aqui tem um espelho. A parte de dentro dela é espelhada, tá? Metal. Dezesseis e oitenta. E vem assim, ó. Vem nessas caixinhas aí. Pra você tá guardando ela. Ou quando você vender, colocar na caixa pra pessoa tá levando. Isso aqui que é um pouco maior. Vinte reais e oitenta e cinco. E pra cá, ó. Você vai ter essas bandejas de todo tamanho. Aqui é um outro formato de bandeja. Aqui eles colocaram três copos aqui, ó. Pra ver como você pode estar fazendo. Dá pra colocar castiçal também, que fica legal, tá? Essa aqui custa quarenta e seis e noventa. Ela é plástica com vidro. E essas de metal aqui tem muita opção. Essa aqui custou trinta e dois e quarenta. Quarenta e nove e cinquenta. Pra baixo aqui você vai ter mais opção de modelos. Então bandeja de metal, muita coisa, velho. Teve loja que eu fiz vídeo dele mostrando que tava boneco bob. É um vasinho de cerâmica. Eles vendem aqui. Aí tem branco e tem preto. E fica, ó. Pra deixar desse jeito. Com uma plantinha, uma florzinha artificial aí. Nove e oitenta. Eu gostei desse... Ah, não. Mas tem modelo diferente aqui, ó. Ó. Esse aqui tá sentado. Esse aqui tá desse jeito. Tem modelos diferentes, tá? Nesse preço aí. Aqui você tem esse vaso que eu já achei mais bonitinho, ó. Tem um suporte de metal diferente. Quinze e oitenta e cinco. E esse aqui tá mais bonito ainda, ó. É um vaso de resina com suporte de metal todo dourado. Esse tá vinte e três e trinta e cinco o preço dele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma